O Diabo Eu não vou na onda nem no ponto do vicário Que o Diabo quando não vem e manda sempre o secretário Não vou na onda nem no ponto do vicário O Diabo quando não vem e manda sempre o secretário Mas o Diabo quando não vem e manda um secretário Eu não vou nessa canola que eu não sou otário Quando ela chega na repartição É aquele ribuliso, é aquela confusão Dá um sorriso e se senta na cadeira Mas tem uma tal maneira que eu vou te contar Não vou na onda nem no lugar Que o diabo quando não vem Manda sempre um secretário Olha o diabo quando não vem Manda um secretário Eu não vou nessa canoa que eu não sou otário O diabo quando não vem Manda um secretário Eu não vou nessa canoa que eu não sou otário Eu reconheço que ela é muito boa, mas não vou nessa canoa que dá confusão Quando ela passa provocando desafio, sentou logo um arrepio no meu coração Eu não vou na onda nem no conto do vigário, que o diabo quando não vem e manda sempre um secretário Não vou na onda nem no conto do vigário, que o diabo quando não vem e manda sempre um secretário É, mas o diabo quando não vem e manda um secretário, eu não vou nessa canoa que eu não sou otário O diabo quando não vem e manda um secretário, que eu não vou nessa canoa que eu não sou otário Quando ela chega na repartição, é aquele ribulizo, é aquela confusão Dá um sorriso e se senta na cadeira, mas tem uma tal maneira que eu vou te contar Eu não vou na onda nem no conto do vicário, que o diabo quando não vem manda sempre um secretário Não vou na onda nem no conto do vicário, que o diabo quando não vem manda sempre um secretário Sim, mas o diabo quando não vem manda um secretário, que eu não vou nessa canola que eu não sou otário O diabo quando não vem manda um secretário, que eu não vou nessa canola que eu não sou otário Legenda por Sônia Ruberti